Então pensaram que ciência se limita a isso aí, provas e firmas. Bom, aqui mesmo a conclusão, que eu chego a partir desse pouco, mas eu não concordo com isso. Se formos olhar a ciência apenas pelo aspecto prático ou experimental, então podemos chegar à conclusão de que a iniciativa foi uma protociência. Pois havia um abismo entre o saber e o fazer, não havia experimentos. Então eles acham que aquela ciência no passado é uma protociência? Mas não a ciência no passado é porque não havia experiência. Eu discordo disso. Tanto é que havia o prazer que eles fizeram. O Tales Pineda desviou o curso de um rio, previu a Eclipse Solar, as pirâmides foram construídas e estão aí até hoje, os babinóicos tinham cálculos astronômicos fantásticos, precisos. Então havia assim, não havia esse hábito. Mas como eu falei com vocês, olha essa frase desse Regis Morales, não sei se vocês conhecem, ele é um professor da PUC, ele escreveu um livro de Filosofia das Ciências, e olha o que ele diz, Augusto Comte, pai do positivismo, afirmava que a ciência desmistificara a religião, vocês entendem, né? Acabou a Era das Trevas, começou a ciência, atitude otimista, positivismo. Que a ciência desmistificara a religião e reduzir a ciência a um simples jogo de ideias sem resultados positivos. Mal sentindo, no entanto, o pensador francês que embora a ciência houvesse, de certa forma, desmistificado a religião, a humanidade passava por variante a nova deusa, a própria ciência. No passado, Roma locuta, finita causa ex. Se você falasse alguma coisa, Roma falou, acabou. Se você fizesse uma declaração que fosse contra os dogmas da igreja, fogueira nele, inquisição nele. Hoje também, se você fizer uma declaração que vai contra os dogmas da ciência, fogueira em você, discriminação em você. E eu vou mostrar que isso acontece hoje. Ah, já visto? O papel do senhor é tabular, né? Você é rito, não vai falar de religião aqui dentro, não. Você está proibido. Também foi mencionado Nietzsche. Quando Nietzsche criou o mito do super-homem. Em 1899, Nietzsche escreveu A Civilizar a Astutra, fazendo uma paródia. E Nietzsche também era outro que tinha problema com o pai. O pai de Nietzsche era um pastor da igreja reformada. Ele tinha altos problemas de relação com o pai. E como era um gênio, ele usou a genialidade para atacar o pai. Só que a figura do pai é a figura do religioso, então ataca a religião. E Nietzsche falou que as igrejas são o túmulo de Deus e Deus morreu. O que Nietzsche quis dizer com essa declaração Deus morreu? Não é que Deus, o soberano, que é imortal, morreu. Nietzsche quis dizer que Deus morreu no discurso da humanidade. Agora é consciência, não precisava mais de Deus como hipótese do trabalho. É como se Deus estivesse morrendo. Só que ao anunciar a morte de Deus, Nietzsche acabou sendo o profeta dos novos tempos. Por quê? Quando Deus morreu, a certeza, a esperança, a segurança, a confiança, a família e outras coisas mais. E Nietzsche acabou acertando. Porque pouco tempo depois, Nietzsche morreu em 1901, morreu louco. Depois de Nietzsche, começaram a guerra, em 1915, a Primeira Guerra Mundial, depois de 1939, a Segunda Guerra Mundial, até 1945, a Segunda Guerra Mundial. Essas duas guerras, trouxeram uma pancada no orgulho da ciência. O positivismo de Contos, foi lá embaixo. Eu gosto sempre, quando eu dou essa aula, de ilustrar a morte de Santos Dumont, como emblema dessa marca. Santos Dumont morreu enfocado, e ele se suicidou. Por que Santos Dumont se suicidou? Porque ele viu o avião, que ele havia criado, para o bem, agora sendo usado para matar, na Primeira Guerra Mundial. Então ele se enforcou. A morte de Santos Dumont, mostra esse lado aí. No primeiro, o Santos Dumont é eufórico, feliz. Eu inventei no avião, 14 vezes, o Le Dénosel, lá em Paris. Agora, eu consigo colocar o homem, numa máquina voadora, que consiga, cruzar os ares. Estou feliz. Atitude positivista. Depois ele viu o avião matando. Percepção. Então o positivismo de Contos, caiu. Olha a atitude religiosa. Os evangelistas da ciência, ficaram desesperados. Desesperados. Oper, Oper Heimer, que é o professor, ele era um dos clássicos, lá no ciclo de Viena, que tentaram falar, a gente tem que fazer alguma coisa. A ciência está ficando desacreditada. Você viu o Pou, com a Revolução Científica, que já foi mencionado também aqui, acho que foi o professor Havana, não é isso? O Thomas Pou. Olha, ciência não é isso, não é o que vocês pensam. E outros mais, que a gente podia mencionar aqui, os ortodoxos ficaram desesperados. Parelhas. Pessoal, prestem atenção, faça uma leitura sociológica do que eu estou mostrando para vocês. Vocês vão perceber que a atitude de alguns cientistas, de alguns revolucionistas, é igual à atitude de alguns religiosos. Eu estou falando que a atitude é errada, não é esse? Eu quero que você compare, para você perceber, que por mais que eles neguem, eles defendem aquilo com religião. Quando tem um problema de trindade na igreja, qual é a atitude nossa com teólogos? Fica desesperado, não é isso? Olha, então uma coisa é encontrar a religião. Então aí junta, vai lá no Centro White, começa a estudar material, o pessoal manda perguntas para vocês, tem que escrever um livro, caso que eu ganho, eu lance um livro, a gente sai, pastor Tim, todos os outros aí, perdão, para dar palestra, explicando a igreja, por que os pioneiros não aceitavam, por que nós fazemos isso para defender a igreja contra ataques. Por que nós fazemos isso? Porque nós já temos uma certeza de fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu não trabalho com a hipótese de estar errado nisso. Para mim, isso é uma certeza absoluta. Jesus é o Filho de Deus, eu não sou a Deus. Então, quando alguém vem atacando, eu entro como teólogo para defender. Só que eu admito que eu tenho uma certeza pela fé. O seu professor não admite isso, o conceito de fé, mas olha que a mesma certeza que eu tenho, ele também tem. tanto é que quando a ciência começou a ser questionada, quando a igreja está perdendo os jovens, olha, chama o pastor Gullon, vamos fazer aqui um congresso para atrair os jovens para a igreja, não é isso? Para não perder os jovens, os pais preocupados, a mesma atitude, o mesmo comportamento, não podemos perder os jovens, eles estão questionando a ciência. Aí criaram o ciclo de Viena e fundaram o neopositivismo. Ele fez aqui nesse livro a ciência e o bom senso, ele dizia que havia uma diferença entre a ciência especial e a filosofia. A proposta de OpenHeinz era o seguinte, o que vocês estão questionando não é a ciência pura, é a filosofia. A ciência verdadeira não trabalha assim. Vocês estão questionando uma ciência que não é bem assim. Teveu-se outro aqui também de um dos fundadores lá do ciclo de ciência de Viena, o Rudolf Karnak. Ele dizia que havia a ciência formal, representada pela matemática e a lógica, e a ciência factual, representada pela física, da área de ciências naturais e pela investigação humana. Ele dizia o seguinte, olha, quando o pessoal questiona algumas falhas que a ciência cometeu, é que aquela é uma ciência de segunda categoria. a matemática é uma ciência de segunda categoria, é uma ciência formal. Agora, a ciência, agora a ciência factual, essa não comete erros. Entendeu? Olha o desespero deles. Aí, entre o positivismo e o neopositivismo, que já foi muito bem explorado, aqui, essa tentativa desesperada de resgatar os valores da ciência que estão sendo perdidos e questionados dentre eles mesmos, entre um e outro, surgiu Charles Robert Darwin e um pouquinho dele antes, lá na África. E nesses 20 minutos que me restam, para vocês terem uma noção de como funciona o evolucionismo, o que eu queria prevenir a vocês. Dando certo à questão da caverna, infelizmente, o professor da O, por motivo de funcionar, não pode estar conosco. Então, a parte geológica, eu não tenho competência para explicá-la a vocês. Nem o professor Adolfo, o professor Alan, nem o professor Volga, não é nosso metido. Eu fico devendo a vocês. Também o professor tem que a biologia, não é a parte geológica. Então, nós não podemos falar muito disso. Mas é preciso que haverá um guia ali, seja geólogo, ou espeiólogo, ou professor, e ele vai dar uma explicação para vocês bem evolucionista. Por uma questão de educação, nós vamos ficar agora ah, mas se aquilo é diferente, não, vamos ouvir a educação, está certo? Agradecer a vontade que eles estavam se atendendo ali, mas se prepara. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu vou mostrar que aquela certeza que ele tem lá não é necessariamente uma certeza absoluta. Muitos acadêmicos estão acostumados a pensar isso. É, no mundo acadêmico, a mesma coisa que acontece com a igreja. Há adventistas que são adventistas que sabem porque são. Tem gente que está na igreja, tudo está. Lembra que você que deu o testemunho aqui, que você é na sua igreja, se não me engano, não é isso que você não... Não, mas você é de pequeno, não é isso? É, uns 10 anos. Uns 10 anos, criança, veio para a igreja, e está acostumado. Até um dia que ele se defrontou com alguns questionamentos e qual foi a atitude dele? Ele tinha três atitudes que ele poderia tomar. Desculpa, senhor, não, perdão. Tiago. Vou pegar o exemplo do Tiago aqui. Tiago, acostumado ali na escola em sabatina, como talvez muitos de vocês, papai, mamãe, pastor, senhor da igreja, falando aquela coisinha ali, aquele terço, já está acostumado. Mas um dia o Tiago se deparou com perguntas que talvez ele não tinha parado para pensar. Questionamentos da fé. Ele tinha três atitudes ali que ele poderia ter tomado. Atitude A, desistindo da religião e falando assim, olha, já vi que isso aqui não presta mesmo, não tem nada a ver. Atitude B, ter tomado uma... uma... um comportamento...